De acordo com a Secretaria de Turismo do município, o equipamento deve começar a operar até dezembro deste ano Esta é a quarta data anunciada pela Prefeitura de Ubajara A primeira previsão para a conclusão foi dezembro do ano passado Em seguida, o prazo foi esticado para maio de 2019 e depois para junho As obras de reforma e modernização do bondinho iniciaram em maio de 2015 Além da inauguração do equipamento, seis novas pousadas também serão ativadas Anualmente, o parque recebe entre 110 e 120 mil turistas Com o retorno do teleférico, estima-se que o número deve saltar para 200 mil turistas por ano No período de quatro anos em que esteve parado, o número de visitantes caiu 30%